Bom dia pessoal, comprometido né, picamos a nossa Percivaliana, uns bulbo ali, deixar a bichinha crescer, estamos desmembrando ela porque chegou num ponto que já não ia dar mais né, a planta ia ficar estagnada. Pessoal, três bulbo, você pode notar que ela sentiu muito, vem desidratando sabe, queimada do sol, não adianta, tem que dividir planta mesmo. Aí pessoal, no mínimo três bulbo, certo, vai colocar no vaso aqui. Só um momento, uma dica muito importante, as pessoas que ainda não tem conhecimento, são iniciantes, tem mania de quando vai fazer mudinha, retiram apenas um bulbo, é muito importante que tenha no mínimo três bulbos. André, mostra aí por favor o rizoma com três bulbos, porque algumas pessoas ainda não tem conhecimento, não sabem o que é. Para que uma planta possa se desenvolver bem, é necessário que ela tenha no mínimo o rizoma com três bulbos. Aqui onde vai iniciar uma nova brotação, ó. E muito provavelmente, não, aqui não, só vai ser aqui, ó, vai brotar tanto aqui como aqui, futuramente. Aí você vai colocar a plantinha aqui, mano. No fundo do vaso já tem um pouco de brita, se você não tiver brita na sua casa, pode usar pedacinho de telha. O substrato que estamos utilizando é casca de pinos com carvão. E observe bem o detalhe que ele está fazendo, ele vai fixando com a mão, para que a planta possa ter estabilidade. Aí, pessoal, futuramente, como ela não tem raiz no rizô, talvez na hora que você jogar água, ela vai desplantar. Se caso ela não ficar firme, você pode usar algum bambuzinho para fixar, alame. Que no caso, como ela já tinha um pouco de raiz, de onde ela estava, então ela consegue fixar a planta. Aí está aqui, plantada. Sem nenhum paranauê, sem muita frescura, coisa rápida. Lembrando que aqui usamos o pinos e o carvão, mas nós regamos um dia sim, um dia não. E as plantas desenvolvem super bem. Se a pessoa quiser manhar na madeira, numa casca de pinos, casca de pê, sanção do campo, agueira, pode. Mas pode cultivar num vaso também, pessoal. Podia ser um cachepô, podia ser um vaso de cerâmica. Pessoal, vocês usam o que vocês têm tido bons resultados. Ah, eu cultivo só num vaso de cerâmica. Ah, só prático, só prático. Está dando certo? Continua. Time que se ganha, não se mexe. Pessoal, tenha um bom dia e até a próxima. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar like, compartilhar, divulgar. Agradecemos muito. E aí E aí E aí E aí Obrigado.